O diretor do PMO decidiu cancelar um novo projeto em que sua equipe estava trabalhando devido às circunstâncias imprevistas no mercado. Sei lá, estava desenvolvendo um determinado produto, o mercado mudou, esse produto não faz mais sentido. Opa! Como gerente do projeto, o que você deve fazer primeiro nessa situação? Letra A, avaliar o plano de gerenciamento do projeto. Letra B, investigar o impacto de encerrar o projeto antecipadamente. Avaliar o plano de gerenciamento do projeto parece uma boa ideia? Parece. Investigar o impacto de encerrar o projeto antecipadamente. Vamos deixar ela aqui para a gente colocar na discussão também. Letra C, liberar todos os recursos do projeto. Essa não. O que acontece, gente? O encerramento do projeto tem uma série de etapas que têm que ser cumpridas. Eu não vou citar todas, não, mas liberar a turma é uma coisa. Atualizar lições aprendidas é outra coisa. Mas tem várias outras coisas que têm que ser feitas durante o encerramento. E o exame costuma cobrar isso, tá? Porque o encerramento é uma parte meio negligenciada do projeto, né? As pessoas meio que deixam ele morrer de nanição, né? Não encerram o projeto como deveria ser. Então, assim, liberar todos os recursos do projeto, isso acontece no encerramento? Acontece. Mas não é a primeira coisa que você vai fazer. Atualizar as lições aprendidas também acontece no encerramento? Acontece. Mas não é a primeira coisa que você vai fazer. Então, fica a dúvida aqui. Letra A ou letra B, né? A letra B faria sentido, se fosse responsabilidade do gerente de projeto, decidir ou não por esse cancelamento. Mas a verdade é que não é, né, gente? Já foi decidido. O diretor do PMO decidiu cancelar um novo projeto, ponto, cancelou, né? Vocês lembram que o TAP, o Termo de Abertura de Projeto, ele é assinado por alguém que está acima do gerente do projeto, né? Não é o gerente do projeto que se auto-autoriza, é alguém que está acima dele. O cancelamento também vem acima dele. Então, se já foi decidido cancelar, esse impacto de encerrar o projeto antecipadamente, ele já foi. Ele já foi visto. O diretor do PMO, a gente não assume que as pessoas fazem loucuras. Cara, o cara é diretor do PMO. O PMO é o Centro de Excelência em Gerenciamento de Projetos. Se o cara decidiu cancelar, ele já investigou o impacto de encerrar esse projeto antecipadamente, né? Isso não está na alçada do gerente do projeto. É claro que esse cara aqui poderia, antes de decidir cancelar, pedir para o gerente do projeto investigar o impacto. Mas ele já decidiu cancelar, então isso já foi investigado. Então, eu tenho que, de novo, avaliar o plano do gerenciamento de projeto. Por quê? Porque eu vou lá e vou ver tudo que eu tenho que fazer no encerramento. Existem algumas coisas que são padrão, né? Que o próprio PMBOK lá, os próprios guias do PMI, o Process Group, já te diz o que você tem que fazer dentro do encerramento. Mas pode ter alguma coisa específica também do seu projeto. Então, você tem que ir lá no plano de gerenciamento para entender exatamente o que tem que ser feito no encerramento. Por isso, a letra A é a mais adequada. Quem não está todo dia aqui comigo, né? Eu não falei isso hoje, então eu quero falar. Hoje, eu estou trazendo algumas questões que eu tenho visto que o pessoal está com mais dificuldade. Então, assim, nunca assumam que a prova é tão difícil quanto parece, nem tão fácil quanto parece, tá? Tem dia que eu trago questões mais fáceis e alguém pode falar, nossa, que sopa, né? Então, eu não vou nem estudar. Tem dia que eu trago questões mais difíceis, como hoje, a galera pode falar, nossa, mas eu não vou passar nem na porta. Também não é verdade. O exame PMP é um mix de questões mais fáceis, mais difíceis, médias, mas em geral é uma prova difícil. É provavelmente a prova de certificação mais difícil que você já fez na vida, tá? Comparado com outras certificações que existem aí. Não estou dizendo que é a prova mais difícil, né? Se você for fazer uma prova para ser juiz federal no Brasil, vai ser mais difícil que o exame PMP, né? Mas em termos de certificações profissionais, né? Eu diria que é uma prova de um nível difícil e dificuldade, mas nem todas as questões são dificílimas, né? De resolver, a gente vai desmistificando isso aqui nas diversas aulas. Agora um recadinho rápido. No dia 3 de setembro começa a turma 39 do Fórmula da Certificação PMP, que é o meu programa de preparação para certificações PMP e CAPM. Agora, você deve fazer a sua inscrição desde já. E por que eu estou dizendo isso? Porque o quanto antes você fizer a sua inscrição, mais barato você paga. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo em que eu explico como funciona esse meu programa. Assistindo a primeira parte do vídeo, você vai entender exatamente como tudo funciona. Abaixo do vídeo tem um formulário. É o formulário de pré-inscrição. Você preenche esse formulário, a gente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp para te dar essa oportunidade de fazer essa inscrição com esse descontão. E ainda, além do desconto, você já pode começar os seus estudos de imediato. Então a turma começa no dia 3 de setembro, mas eu já vou te orientar sobre como você pode iniciar os seus estudos com o meu material, com a minha metodologia desde já. E claro, depois participar integralmente da turma 39 também. Não perde essa chance, hein?